poesia andré filho vai nos dar orgulho será um exemplo de educação e inspiração um vencedor terá sempre nosso amor de bom coração se superará a cada dia uma melodia sem fim vai ser muito feliz terá sempre nosso apoio te amo meu filho seja bem-vindo aos meus braços e ao meu coração e aí